Fala galera, e aí? Curtiu no canal do Leão? Já deu aquela moral? Já se inscreveu? www.maudoleão.com.br Vem, se inscreve, participa, compartilha, dá seu like Vamos fazer o canal crescer, beleza? Quer comprar um carro, trocar seu carro usado num carro novo? Vai na Robbarn Automóvel, Estado Intendente Magalhães, 1185, na Vila Boqueira Ou ligue, 30179797, fala com Beto, com Marcelão Vamos separar aquele carro especial por aquele precinho, beleza? Perão Automóvel da Robbarn está demais Galera, o Botafogo tem um jogo importantíssimo, né? Na Libertadores contra o Universitário lá no Peru Quarta-feira Jogo praticamente decisivo para as pretensões do Botafogo Para a classificação para a próxima fase E o Botafogo hoje desligou da delegação que saiu de Fortaleza Para Lima no Peru O jogador de Romero E o Diego Hernandes O Paraguai e o Uruguaio Os dois foram afastados Foram afastados por indisciplina O Botafogo não divulgou que tipo de cagada que essas pragas fizeram Tinha que ter feito igual o Fluminense O John Kennedy lá e mais três Porra, fizeram farra no quarto Levaram mulher Bebida E o Fluminense puniu os caras e revelou Ó, estão punidos por causa disso É assim que funciona Mas o Botafogo não está preservando a imagem dos caras Pô, tinha que botar qual foi Tinha que botar para jogo que tipo de cagada que eles fizeram Que deve ter sido uma muito grande Para o Botafogo Abrir mão De dois jogadores Que podem não ser Nenhumas sumidades Mas que vem jogando O Romero até começou como titular Contra o Fortaleza E jogou razoavelmente bem O Diego Hernandes O Diego Hernandes até hoje Chegou aqui no mês do ano passado Até hoje não disse o que veio Entra, não produz porra nenhuma Mas para cagada é bom Agora, o que esses caras podem ter sido Ter feito? Dois gringos lá em Fortaleza Mulher, bebida A partir do momento Que o clube não divulga Abre margens para a gente pensar o que a gente quiser Então não tem que passar pano E outra coisa Não tinha que dispensar Tinha que chamar os dois Ó Vocês vão viajar Vocês vão jogar Porra, vocês estão com salário em dia Vocês têm contrato E vocês têm que ajudar o Botafogo a ganhar Para se classificar Para ajudar a se classificar O clube precisa disso Mas não Os dois bonitos vieram embora para o Rio Aí daqui a dois, três dias O texto vai lá Passa a mão na cabeça E quem saiu prejudicado? Porra, o time Repito Não são Grandes jogadores Mas o eleito do Botafogo É muito reduzido E qualquer jogador De nível médio Ajuda Que é no caso Principalmente do Romero Mas aí daqui a pouco Vai estourar Qual foi a cagada Que a dupla fez Eu até imagino E vão aí ser punidinho Pegar uma multazinha E daqui a pouco estão reintegrados Por quê? Porque o texto quer vender os caras Não vai se desfazer de dois jogadores O propósito do texto qual é? Revelar jogadores Botar jogadores na vitrine Aqui no Botafogo Para mandar para o Lyon Para mandar para o time dele Lá nos Estados Unidos Não é para reforçar o Botafogo O Botafogo está pegando Quando não dá certo lá E o Botafogo vem e pega a rebarba Igual o Jefinho Por exemplo Agora, porra Esses caras Vou te contar Que são muito idiotas Esse Hernandes Não tinha chance nenhuma Aí agora O Arthur Jorge Vem botando ele para jogar O Romero Vinha pedindo passagem Conseguiu entrar como titular E fazem cagada Cara, é Cabeça de jogadores É brincadeira Cabeça de jogador E cabeça de camarão Eu vou te contar, maluco Trabalhei 40 anos Com essas feras aí Agora tem esperto Tem jogador malandro Tem jogador que faz bonito Faz bem feito E normalmente São os consagrados Quem dá mole é a baba Cabaço Já fazia graça Porra, fala sério, maluco Fala sério Porra, dá muita raiva E prejudica a porra do time Se a gente tem um elenco maravilhoso Porra, essas merdas Dá um pouquinho Que se dane Mas só que, porra Jogo importantíssimo desse Elenco reduzido Nível técnico duvidoso E aí Sem zaga Alessandro Barbosa Barbarizando a gente Jefinho até hoje Nada Luiz Henrique Fez um jogo contra o Flamengo Nada E esses caras fazendo merda E esses caras fazendo merda Deixa a tua opinião aí O que vocês acham? Vocês acham que os caras Deveriam ter viajado? Ganharam folga Na verdade Ganharam folga Tão de folga Mas vai lá no clube Vai fazer o miguezinho Então de folga Tinha que pelo menos Porra, já que fizeram merda E no E Dizem que Tão grande que não vão jogar Levavam pra lá E deixava trancado Na concentração Mas não É brincadeira Dá moral aí, galera Se inscreve aí, valeu? Porra, os caras me deixaram Pé da vida, sabia? Fui Deu